Oferecimento Catalunha Iron Master Olá, olá, está começando mais um programa Rock on the Road diretamente dos estúdios da JustTV.com.br em São Paulo. E nós estamos ao vivo. Eu já começo mandando um super beijo para o pessoal de Uberlândia, Minas Gerais, que acompanha o nosso programa. Olha, um beijo para o Rogério, para a Fernanda, para a Lilian. E quando vocês vierem a São Paulo, não se esqueçam de conhecer o Legítimo Bar, que fica na Vila Mariana. Legítimo Bar dos meus queridos amigos Edson, Delvec e Marcelo. Olha, gente, é uma loucura lá. Bom, eu falo de boca cheia porque eu conheço bastante. Olha só, chopinho gelado, caipirinhas de vários, vários sabores. Kiwi, morango, ai, deliciosos, né? Olha que delícia. Hum, calabresas. Ai, gente, é uma loucura. Vou parar de falar que está me dando uma faminha boba. Legítimobar.com. Um beijo para vocês. Inaugurando hoje o nosso programa, né? E nos aniversariantes famosos de hoje. É a atriz britânica Kate Winslet. Ela que nasceu em 1975 e estrelou o grande, grande filme Titanic. A gente já tem o primeiro vídeo. Produção, pode soltar. E nos aniversariantes famosos de hoje. A gente já tem o primeiro vídeo. 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 Obrigada, produção. Produção, aí fundinho musical do Creed. Yeah, baby. Ah, e também fazendo aniversário hoje. 5 de outubro. Nascido também. É, Inglaterra. Tudo britânico aqui hoje. Em 1947. O líder, o vocal do ACDC. Brian Johnson. Yeah, baby. Pode soltar o segundo vídeo, produção. E aí, ele está falando. Obrigada, produção, aí com Back in Black, é, baby E Sid C E por falar em rock and roll Hoje aqui no nosso programa, o nosso entrevistado Assim é bem rock on the road Porque ele é, olha só, pessoal Radialista, produtor Músico, ao meu lado Tatola, Tatola Oi Olá Que alegria, tudo jóia? Tudo feliz, primeiro obrigado pelo Gijão, aquele convite de sempre Gijão é, ó, coração Zé Ruela ali com nós do Tilson O Tilson, Alves, querido Eu também estou super feliz que você está aqui hoje Porque você é um homem de muita história Para contar, né, Tatola Não é brincadeira, não Rádio, só de rádio você tem aí Quase 20 anos de estrada, né Tô velho Não, tá igual vinho Ficando a mais apurado É, eu diria que eu tô velho, cara Tô velho, bastante tempo de rádio Quando o rádio era cassete ainda, né Aquela coisa Mas bem gostoso Muita gente passou, muita gente a gente entrevistou Batemos muito papo Muita história boa Muita história ruim Muita história boa Sempre muito simples, né Sempre encabeçando novos projetos Então você olha Na verdade, 89, Rádio Rock Aí Brasil 2000 Entre outros trabalhos Hoje, depois de alguns anos lidando com música Com rádio Você também está trazendo um novo projeto Que é Nem Liminha ouviu Que é uma banda É verdade Resgatando os clássicos Eu vou falar uma coisinha rapidinha Eu fui o único cara De São Paulo Que saia do planeta Que trabalhou em duas rádios rock E ao mesmo tempo Meu programa é chamado Independência ou Morte Eu fazia com o Redson Que morreu essa semana Do cólera Foi o primeiro programa que eu fiz em rádio Era eu e o Redson Com a produção do Renato Chamava Independência ou Morte Ficou um ano na 89 Que era 89 FM A rádio do rock Exatamente Eu tive o adesivo da rádio rock É lógico Ela era fortíssima E trabalhei na 97 FM do Zé Antônio Lá em São Bernardo Quando saiu o programa da 89 O Zé quis fazer o programa na 97 A gente fez Independência ou Morte na 97 E eu continuei trabalhando na 89 Apresentei festa de aniversário da 97 Trabalhando na 89 Então eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo Foi uma coisa bem legal Mas é porque vai criando tantos parceiros Tanta credibilidade Tanta bagagem Que é impossível ficar estagnado num ponto só Principalmente nós comunicadores De uma forma genérica Ah não dá Eu acho que coça A gente fica pros filhos Eu tenho quatro filhos hoje Você fica vivendo pros caras Faz umas coisas Eu falei Meu quer saber Vou fazer alguma coisa pra mim Eu tô com vontade de tocar de novo De fazer alguma coisa Aí eu montei essa história do Nem Liminho ouviu Liminho foi um grande produtor Foi não É um dos maiores produtores Que sá Hoje o maior produtor de música De banda do país E essa é uma brincadeira em cima dele Que falando que nem ele ouviu Eu fiz um resgate das coisas Que eu mais gostava da época Tipo Violeta de Outono O Fellini O Nesu O Escola de Escândalo Finis África Coisas que não fizeram sucesso Mas que eram maravilhosas Mas que estavam no cenário Naquela época Eram bandas de universidade De galera que lia Da década de 80 mais ou menos 80 pra 90 Quer dizer Gente que lia Que escrevia Que estudava Poesia como um todo Poesia pura O pessoal do Cabine C O Ciro Pessoa Aí eu falei Meu, eu preciso resgatar essas coisas E me deu uma vontade De fazer isso Aí chamei os amigos Que tinham feito De Jovens comigo Que era um negócio Da Jovem Guarda O Veco, o Marcão O Jacaré O Gabriel Aí a gente resolveu montar E os caras estão tocando comigo Nem Liminho ouviu É uma diversão Muito legal Muito legal mesmo Que vocês já estão até Com um show marcado Aí pra esse mês Já meio que de inauguração Mesmo do projeto É verdade A gente vai tocar Junto com o pessoal do Fresno Com o pessoal do Tijuana Vai tocar o One Play O Ivan Sader Que é um moleque muito legal E vai tocar o Nem Liminho ouviu A gente vai tocar Dia 26 agora de outubro No Namata Café Aqui em São Paulo É, com a 89 Fazendo uma festa Chamada 89 Fest 89 Rock Party É uma brincadeira Você tá convidada O Gijão se não for Vai tomar é porrada Vai com a gente Aliás o Gijão Tão pequenininho Imagina Se eu ameaçar Dá uma nele Ele dá 18 Nem brinca Nem brinca Socorro É verdade Ô Tatola E assim Você também Por muito tempo Você teve a Não Religião Que também é uma banda Que participou bastante Do cenário É verdade O Não Religião Eu toquei com os caras Durante 11 anos A gente tocou muito O primeiro disco Do Não Religião Chamado A Verdadeira História De um Brasileiro Vendeu 130 mil discos Puxa Depois nós fizemos Ninguém Me Escuta Que era um Jesus Cristo Na capa Enorme Com uma nota de dólar Muito legal Pegaram Jesus pra Cristo E pra aquela época Também as artes Que vocês criavam Tudo isso Era já muito avançado Era legal Era muito bom Foi uma história Muito legal E muito honesta Muito sincera Tocamos junto Eu toquei com os inocentes E o Clemente Tipo 70 vezes No mesmo ano Madame Satã Aeroanta Ácido Plástico Rose Bombom Nossa Rose Bombom Sabe Circo Voador no Rio A gente tocou muito Era um negócio Impressionante O movimento era legal As letras eram legais A gente saiu Do momento Que o país Era de ditadura Era militar Claro A gente queria falar A gente queria botar pra fora A gente não queria falar de amor E não era nem por revolta Por direito oprimido Exatamente Por direito oprimido Exato A gente não queria ficar falando de amor A gente queria falar Do que a gente dá dor mesmo Do que a gente sentia na época Do que doia de fato Na gente Isso era um negócio Que a gente queria colocar Bom E você Mais que ninguém Você tinha já o microfone Sobre seu poder Porque produção A gente já tem o primeiro vídeo Do Tatola Na Brasil 2000 Pode soltar Ô louco E é Lançamento 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 Nosso de cada dia Informações 2751990 Apoio MTV Music Television Smashing Punkers No Brasil É promoção Exclusiva Beleza Que legal Deu saudade? Deu saudade Cara Você sabe que Eu trabalhei na 89 Por muito tempo Trabalhei na Brasil 2000 A Brasil 2000 Foi um sonho Pra mim A coisa mais legal Que eu fiz na minha vida Trabalhei muito na 89 Mas a Brasil 2000 É uma coisa que Pra mim foi muito marcante Esse dia eu tava gravando O comercial do Smashing Pumpkins Do show do Olímpia dele Onde a Darcy Que era baixista E o Puta Esqueci o nome do Careca O Careca Que não é o Tilsson Alves Não Que não é o Tilsson Eu esqueci o nome do Careca Eu também não me lembro agora Eles brigaram no palco do Olímpia Meu Ele ia dar porrada nela E os caras baixaram Foi ali que acabou o Smashing Pumpkins Não E eles tiveram aquele O show do Olímpia em São Paulo E a gente fez a promoção Que loucura Foi um bafafá Foi um bafafá Você ficou até Ai que susto né Nossa Eles estavam violando Porque a droga Estava muito estampada É e eles fizeram um super CD Naquela época né Que é o CD duplo né Que eu tinha Eu tinha não Eu tenho até hoje Um lado azul O outro Rosa Eu não me lembro o nome agora Também muita coisa Chama o Maia Você quer saber O Maia um dia Chama o Maia Ele fala todos esses nomes Que a gente esquece Pois é O Maia tem uma coleção De quantas Tilsson 40 mil CDs Gente é uma loucura Nós vamos trazer o Maia aqui também Tem mais vídeo mesmo? Tem Produção Pode soltar o segundo vídeo Então Onde é que você arrumou esse negócio? Que coisa Deus figura Está aí quietinho Paradinho Sossegado Esse aqui é Maia Esse aqui é Tatola Meus amigos Você sabe como é né Gastão A gente já estava falando Que a gente é macaco velho Para tudo isso A gente já passou Por todas as etapas Que o músico tem que passar Então a gente deve estar Mais tranquilo agora A gente já nem sabe Nem a mise en scene É tão intensa né Qual foi a ideia de vocês? Vocês dois Conhecedores de música Colecionadores Decidindo ter uma banda juntos Qual a ideia? Diversão mesmo? A ideia é o seguinte A gente fazia o programa Na Brasil 2000 Eu e o Maia Muito tempo atrás Quer dizer Há um longo tempo E a gente brincava muito Com a jovem guarda E a molecada Saia correndo no telefone Para chamar o pai Para chamar a avó Coisa que a gente sempre gostava Para saber quem é que está tocando Quem é que está cantando Aí brincando A gente resolveu Fazer uma brincadeira E continua sendo uma brincadeira O que tem que ficar claro Aqui para a feira Aí o que quiser assistir mais Depois procura nas redes sociais Meu, vocês acharam As coisas muito legais É, coisa de Tilson E de Gijão Gijão é isso É, aliás é Ruela Bão, né meu É, pois é É muito legal Sabe quem fazia Produção desse programa? O quem? Do Gastão na TV Cultura O Clemente Dos Inocentes Que hoje apresenta Aliás já está com o show livre Faz tempo, né Aliás um beijão para o Clemente Um lindo, é isso aí Um abraço para o Negrão Porque vou te falar Ele é guerreiro Ele é guerreiro Ele em qualquer O Clemente Em qualquer lugar do mundo Era um artista milionário Nasceu no Brasil Pois é É, sou guerreiro Sou trabalhador Exatamente, meu Tem cada coisa linda Ai, Tatola Nem me fala Olha, o nosso tempo aqui É um pouco curto É, está acabando o programa Mas é tão gostoso, né Assim, são minutos de muita alegria Depois fica no YouTube Inclusive, pessoal A gente passou um vídeo aí Do Titanic Que eu falei que era fundo Creed E você falou que achava que não era Depois a gente vai confirmar isso certinho E põe ali no YouTube Sem problema nenhum Não precisa ficar criticando Quando o Maia vier aqui Você pergunta para ele Eu não lembro o nome da banda Mas tenho certeza que não é o Creed Ah, não Então, bom Se não for o Creed A gente coloca ali Mas eu acho que era, hein Você acha? É Se não for tudo bem Fica meio a meio Ô, Tatola Olha, que legal ter você Vai um presentinho aqui Da Catalunia Pela participação Muito obrigado Catalunia que também está conosco aqui Muito obrigado Fazendo esse projeto Ser verdade E cada vez melhor Meu, está muito legal Eu acho que as coisas mais simples São as coisas mais verdadeiras Né Acho que a espontaneidade A coisa ao vivo Fazer a realidade Aquilo que você sente É a coisa mais legal do planeta Não deixa de sentir aquilo que você faz E segue bateria, Fê Segue bateria Toca para frente Porque atrás vem gente Pois é Não é? É o que a gente está fazendo E vou te falar Eu acho que já foi mais difícil Já? Eu acho que as coisas já foram mais difíceis Acho que agora elas estão Num processo assim Fluindo, né? Porque graças a você Ó, meu querido Tio, o Felipe O Gigião O Nil Todo mundo Essa equipe maravilhosa É isso aí É isso mesmo, cara Vamos trazer o Sarney aqui Da próxima vez Ai, aí tem que chamar o Tico Santa Cruz Os astronautas também Chama o Sarney Ô, Sarney Vai embora, meu Porra Sai daí Você é velho demais Sai daí, Sarney Gente, esse é o Tatola Tatola, obrigada, lindo Neto, beijo, viu? Um beijo Show de bom, Gigião E você também É nóis, filho Vamos andar de motocão, hein? Ah, motoca também, filho Outro dia a gente traz o Tatola aqui Para falar das motocas Vamos, meu Eu e o Gigião Vamos sair dando rolé É isso aí, Tatola Obrigada, viu? Um beijão E para você, meu querido Internauta que está conosco Não saia daí Pode deixar o microfone aqui Não tem problema Não saia daí Porque no próximo bloco Eu tenho um convidado A gente já volta Iron Master Precisou de chapas de ferro É na Iron Master O máximo em ferro e aço Se você quer contratar Música ao vivo de qualidade Para engrandecer o seu evento Entre em contato pelo telefone 4301-9450-SP Ou pelo Nextel 11-100-2410 Se você preferir Peça um orçamento sem compromisso Pelo e-mail ASL Underline Producoins Arroba Hotmail.com ASL Garantia de qualidade Catalunha Tudo em peças e acessórios Para sistemas Drywall Telefone 2601-4330 E de volta com o nosso programa Rock on the Road Nós estamos ao vivo É aqui em São Paulo Para o mundo E você que tem uma sugestão De pauta para o nosso programa Escreva para a gente Nosso e-mail é rockontheroad Arroba JustTV Ponto com Ponto BR E também Tem o site Da nossa produtora Que é www.slproducoins.site.com.br Com informações de Locação de equipamento de som Iluminação Música ao vivo E por aí vai Tá certo? E fazendo uma correção aqui Meu amigo Tatuoli Estava certo É Nicole Beck Não é Creed meu povo Nicole Beck A gente conserta tudo isso Ao vivasso para vocês É Inclusive Eu quero hoje Super agradecer Nós já estamos em outubro Basicamente Se passaram 10 meses de programa E eu tenho muito a agradecer A todos os nossos apoiadores Até agora Apoiadores tanto amigos Como também os parceiros comerciais Legítimo Catalunia Iron Master Gorila ASL Produções E a Buone Projetos e Serviços Olha Um beijo para vocês Que ajudaram A tornar realidade O programa Rock on the Road Inclusive Olha só A Gigião Estava me trazendo aqui Nós recebemos aqui Da Variax Dos meus amigos Do Wagner Daniel Amadal Um beijo para vocês Tá A Variax Está aqui O pessoal pegou aqui Que legal Mandaram uma camiseta linda Também Não sei se pega Porque azul Tem o croma Mas eu vou tentar Por aqui na frente Tá Olha que linda Essa camiseta Produção Dá para pegar aqui Será É por causa do azul Olha que linda Muito obrigada Um beijo para vocês É Produção Obrigada Viu Bem E hoje No nosso programa Rock on the Road É com muita alegria Que eu recebo Olha gente Nosso programa Ainda bem Que tem os convidados Que fazem O nosso programa Ser um sucesso Porque ao meu lado Eu tenho Felipe Simons Do Kiss Cover Brasil Felipe Tudo jóia Tudo ótimo E você Tudo bem Que bom ter você No nosso programa O Gene Simons Eu que fico feliz De estar aqui Agradecendo a oportunidade Novamente E é sempre bom Estar aqui O programa ao vivo Que a Nessa Tola falou É a melhor coisa De se fazer Não É uma alegria Porque seria muito fácil Errar uma coisinha E editar Eu acho que Tem essa alegria O negócio da emoção De se fazer ao vivo Como os shows Que vocês fazem E eu estive presente Inclusive Num dos últimos Que vocês fizeram Na verdade Foi nosso show No The Wall Nosso amigo O Wallace Um beijo Um beijo Uma propaganda Que a cena chama a gente Para tocar lá mês que vem Isso Com certeza E ele acompanha o programa Pode mandar um abraço Para ele O Wallace Por gentileza Contrate a gente Mês que vem novamente Tá bom E foi um grande show Contrate duas vezes Pelo menos Olha Duas vezes é legal Uma sexta e um sábado Né Numa sexta E depois de 15 dias A gente faz metade acústico E metade plugado Que legal né Felipe E assim Bom A Kiss Cover Brasil Tá quanto tempo na estrada E como é que foi assim Se transformar no Gene Simons Né Então A gente tem um projeto Kiss faz quatro anos O projeto começou Com uma outra banda Que chamava Critters of the Night A gente tocava Só os anos 80 do Kiss Certo Maquiado Mas com roupa normal Né Uma roupa mais anos 80 Então a gente tocava só Não era tão cover né Era uma coisa mais de homenagem Era um tributão né É um tributo A gente fez um ano de tributo E aí a galera começou A pressionar Fazer o cover E aí eu juntei com Com uma galera Que já era do Critters Ficou eu e o Dimes Que era do Critters Juntou com o Eduardo Parronche Na época Que já tinha tocado Em algumas Outros covers do Kiss Que são muitos covers do Kiss Inclusive a gente já trouxe Aqui no nosso programa O Fábio Stanley Da Destroyer Já esteve aqui né Então o programa Abrindo oportunidade Pra todo mundo Que tá aí na luta né Verdade Nosso amigo Fábio Um grande abraço pra ele A gente se conhece Já faz algum tempo Já também E um abraço pro Magrão Também do BRCover.com Um beijo pra ele É BRCover E eu tenho uma interligação Muito boa Pois é verdade Você é o Magrão né Magrão é meu pai É né Ele é Eu sou o mais pai Que eu tenho assim Aí após assim Um ano A gente pegou O cover A gente quis fazer Uma coisa diferente Dos outros covers do Kiss Juntar e tocar Todas as fases do Kiss Não focar Que nem A Destroyer mesmo Foca bastante Nos anos 70 A banda lá de Campinas A banda de Campinas Do Killers Foca nos anos 70 Também A gente abrange tudo A gente As roupas são diferentes Também né As deles As nossas E a gente toca Desde o primeiro Seria do Kiss Até o último E a gente dá um ênfase maior Na Live 3 Que eu acho que é a fase Que eu mais gosto Que legal Que bacana Que é a fase dos anos 80 E você também Canta né Algumas canções Que o Dini mesmo faz Nos shows E assim Você super interpreta Sai até sangue De Que que aquilo É uma tinta Uma groselha O que que seria Aquilo Não dá pra contar É um sangue artificial Com música de teatro Algumas pessoas Dão uma groselha Mas eu acho Muito fraquinho O sangue é bem É bem verdadeiro Que bacana Mas é que É que lá no The Wall Não pode ter Mas a gente faz explosões Também Solta fogo É no The Wall Não pode por causa Da altura É porque o Wallace Fica lá em cima Se soltar fogo Pega nele Vai matar o dono do bar Vai chamar mais É verdade Que legal E aí você trouxe O seu baixo O contrabaixo Que você usa Olha a capa Inclusive com o Dini Ali né Nossa É incrível Esse baixo É um baixo O que que você falou É um baixo É um baixo Esse baixo aqui É um signature Do Dini mesmo né Até aqui em cima Que legal A gente trouxe de fora Agora uma de machado Vieram poucas Engraçado que vieram Vieram dez peças Para o Brasil né Certo Aí um já saiu Na Expo direto E eu tava no Paraná Na época Aí eu tava no Paraná E o meu baterista Me ligou e falou Tem o baixo aqui cara Tem cinco peças Aqui na Teodoro Corre Aí corri pra São Paulo Cheguei em São Paulo Fui atrás da loja Acabou Aí eu fui procurar na internet Aí onde tava o baixo No Paraná Ou não tinha uma peça Que eu tava no Paraná Aí você teve que voltar Pro Paraná Ah não Comprou pela internet Não comprou pela internet Chegou aqui Comprou pela internet E trouxe Porque foi o único jeito E eu voltei pra cá de tonto Porque tava na cidade Que eu tava Em Londrina Não acredito Duas ruas pra cima De onde eu tava Na casa da minha avó E que a gente foi tocar Pra lá E já fiquei por lá E aí teve Fazer o que né São as coisas da vida né Mas que bom que deu certo Isso é o mais importante Valeu a pena né cara A gente conseguiu Comprou e tá aí com a gente Beleza E tem um som muito bom É muito grande É eu vi mesmo E tem mesmo Produção A gente já tem o primeiro vídeo Pode soltar E aí E aí Música É isso aí, Detroit Rock City Isso, Detroit Rock City Era um programa legal que tinha na cultura Que infelizmente acabou Mas que... É musicals, né? Então, era o Login Que era o mesmo pessoal que produziu musicals Na época, a maioria dos programas assim Estão acabando, né? Os programas que tinha música Governation acabou Esse programa acabou Tem poucos programas ainda que dão espaço Para nos tocar, alguma coisa ao vivo Ai, o nosso já é um deles, né? Olha que bom É verdade, é difícil, cara É verdade, né, Felipe? Que bacana Produção, olha Só para a gente embalar um pouquinho A gente vai fazer também uma homenagem ao Kiss A banda Kiss Então a gente tem um vídeo Pode soltar também Música Que bacana, né, Felipe? E assim, vocês também acabaram de chegar de show Vocês fizeram shows no interior de São Paulo E vão fazer shows aí esse mês, né? A gente queria convidar a galera agora Sábado agora no Guarujá No Menina Mulher Events Um nome legal, né? Menina Mulher Events E o Kiss, né? Todo mundo banquete E o Kiss, é tudo a ver? Menina Mulher Não é nada rosa, né? Tem tudo a ver com o Dini, né? Porque menina, mulher, tudo ele está pegando É, senhoras e crianças E afins Não, crianças não Não, Christine Sixtin é uma música que mostra isso, né, cara? É uma menina de 16 anos Adolescente Pois é, né? E dia 11 de outubro é o mais importante A gente toca lá no Morrison Rock Bar Vai ser meu aniversário Então compareçam, levem presentes Levem muitos presentes Legal E compareçam em peso também Isso é bacana, bacana Fazer aniversário É assim, eu vou ser sincera Você faz uma festinha lá, um aniversário E chama os teus amigos Aí o cara vai, a presença dele é muito linda e maravilhosa Pô, mas podia ter levado pelo menos uma canetinha, né? Mas eu aceito em dinheiro também Quem não tiver presente, pode dar dinheiro 10, 15 pontos Tique de refeição também Tique de refeição também Vale transporte também, né? Já dá o bilhete único carregado Se der o bilhete único carregado Ou passes de metrô, etc Também são interessantes O pessoal tá rindo aqui hoje Tem aqui o Stanley presente também Da Kiss Cover Um beijão também pro Maurício Meu amigo também, guitarrista Manda um beijo pro Alan também Pro Alan também Alan, ó Um beijo pra vocês, gente Ele não é músico, é baterista Mas é uma pessoa legal Ah, ele toca muito Muito legal, viu? Olha, que bacana ter você aqui no nosso programa Nosso tempo está se juntando Esgotando Mas você é assim Um grande artista no palco, né? Tem umas fotinhos aí Eu sei que não dá pra mostrar agora Nenhuma palhinha Mas tem umas fotinhos aí Produção, pode soltando então Aí você sem o Dini, né? Mas vamos lá E o de homem Um pouquinho De homem, porque ó Essa foto é muito bacana Fotos do Alan também Muito lindo Nessa foto eu acho que é o mais gosto Ah, eu adoro essa foto Acho muito bacana Yeah Rock and roll Esse baixo é Essa época é antiga pra caramba Essa é clássica O que eu falei É esse daí Muito legal O sangue Com sangue também Que bacana, gente Bom, aí o Kiss Cover Brasil Tomando a completa Maurição, Alan O Dimes E eu Que sou o mais bonito E modéstia a parte, né? Meu bem É o mais legal O mais talentoso O mais bonito E o que Ah, nada Não, e nada Não E o mais modesto É verdade, né? Ai, Fê Obrigada, viu? Pela presença Eu adoro vocês Inclusive No dia 11 No Morrison Vocês vão tocar A Lizard também vai tocar É, vai ser a gente O Lizard E o Ledness O Ledness é uma banda Que tem um abdala no vocal Que é o Ele roube de frente total Sol fera E tem o Heraldo Que é ex-ultra de rigor Que toca um contrabaixo Nervoso Também, é muito bom Muito obrigada, Felipe Olha, pra você Um presentinho da Catalunha Muito obrigada Tá, pra você Por aí os seus recados E tudo mais Com certeza Tá bom? Obrigada, Nete Um beijo Tá, um super beijo Beijo combina com o Kiss É, um Kiss pra você Tá bom? Obrigada Yeah, yeah Yeah, gostei Faz de novo Pode fazer Ah Mas cadê? Abaixa essa mão E pode fazer de novo agora Ah yeah, baby Celdini Yeah Isso aí, Felipe Obrigada Felipe Simons ao vivo Aqui com a gente hoje Muito obrigada Obrigada Tá bom? Um beijo E pra você Meu querido internauta Que ficou com a gente Até agora Semana que vem A gente se vê Às dez e meia da noite Vamos Tchau 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 Tchau